Galera, vou fazer esse vídeo aqui pra mostrar aqui a faixa econômica, a faixa de potência e a faixa vermelha aqui do LK, do Scania LK, é o seguinte. Aqui nesse carro, aqui nessa Scania, a faixa econômica é essa faixa azul aqui, né? Que tá de 1.200 rotação até 1.900, né? Sendo que é uma faixa extra econômica que você trabalha sempre um terço da faixa de rotação, no caso aqui, né? 500, 2.600. Essa faixa aqui que vai de 1.900 rotação até 2.200, isso aqui é uma faixa de potência, né? É uma faixa que você precisa, quando você precisar fazer uma ultrapassagem, uma conferência, você utiliza aqui, é uma faixa de alto consumo. Essa faixa vermelha, que vai aqui, ó, de 2.300 a 3.000 rotação, é uma faixa de perigo, né? Aqui nem de forma nenhuma você deve entrar aqui, nem acelerando, nem desacelerando o caminhão, porque aqui você tira o motor de sincronismo. Aí o que é que acontece? É muito perigoso você atropelar uma válvula aí, causar um dano maior do seu motor aí, igual eu já vi em casa até do motor soltar uma biela e quebrar um pouco, né? Então é isso aí, espero que fique esclarecido aí e fique com Deus aí.